Se já era barato, imagina agora em liquidação e com prazo, tudo pra 60 dias, é bom demais. Sabe onde eu tô? Você vai descobrir. Olha que roupas lindésimas, é demais vestir a filha aqui, não é? É lindo, gente, Cos Junior, viu? Uma loja bárbara, tem roupa pra menino e roupa pra menina. Bem transadas, bem legais, como diz o Gabriel, meu filho, ele fala, quero uma roupa de malandro. Aqui só tem roupa de malandro, não é? Vem cá, vem cá, Rodolfo. Não, não vai, tá? Deixa, vem cá. Ó, conjuntinho de menina, tá? Shortinho com topzinho, laçarote e tudo, várias cores, 5 reais, o conjuntor. É barato ou não é? Claro, pra 60 dias. Aqui, macacãozinho, a graça, tem decote atrás, tá vendo? Com amarradinho, sabe quanto? 10 reais, baratinho, né, gentinho, chambré, gostoso. Olha essas camisetas, com bordado, tá? Os bordados legais, tem várias cores. Olha a bordadinha, Mickey. Qualquer uma dessas aqui, cinquinhos, 5 reais pra 60 dias. Sainha, 5 reais pra 60 dias, tem várias cores pra você escolher, até chambré que elas ficam mais gracinhas. Aqui, olha que camiseta mais louca, olha que legal essa. Bonita, né? Uma tampa americana, tá custando quanto? 8 reais, tem várias cores. Olha essa da caveira, animal. Aqui, é licenciado Disney, tá, gente? Gente, camiseta é nota 10, a malha é super boa. Sabe aquela coisa, você colocar no seu filho e saber que ele tá com conforto? Custa 10 reais, é um preço muito legal, uma camiseta de senhora, qualidade, tem outras cores, outros modelos. E essa linha, André, a checa, fala o preço, fala de alguma coisa. Eu não posso falar essa linha, mas pra ter uma ideia, metade do preço, um conjunto como aquele ali, ó. Esse aqui, ahn. Dá 35 reais pra 60 dias. O conjunto, 35 reais pra 60 dias, é bárbaro. É só com a Júnior mesmo, viu? É liquidação total. Liquidação total. Promoção deles é até o próximo sábado, de segunda a sexta-feira, das... Tras 10 às 20 horas. Sábado? Sábado e domingo, das 10 às 18. Domingo. Ah, já falou. Endereço daqui. Voluntário da Pátria, 2182, no Shopping Santana, estacionamento com manobrista. Telefone. Aqui no bairro de Santana, 299-7321. A loja todinha em liquidação. Se já era barato, se imagine agora, então, né, galera? Mais barato ainda, velho, que é demais.